Os erros técnicos são inerentes ao jogo. Todo jogo tem maior ou menor incidência de erros, mas os erros estão sempre presentes. Os elencos de 2022 e o vitorioso elenco de 2023 também cometeu erros técnicos, todos os jogadores, em diferentes circunstâncias. É claro que um erro desse, aparente como aconteceu hoje, ele tende a chamar mais atenção da imprensa, da torcida e até mesmo da gente. Mas a gente não pode reduzir o resultado do jogo a este erro, porque o jogo tem 90 minutos, nós tivemos outras chances. O jogo poderia ter se desenhado favoravelmente para a nossa equipe. Nós saímos ganhando o jogo, como temos saído em outros jogos do Campeonato Brasileiro e, infelizmente, a gente não tem conseguido sustentar a vantagem momentânea no placar. É claro que, numa equipe modificada, em relação àquela equipe que terminou a temporada de 2023, vai demandar um tempo para que a sinergia e o entrosamento entre os jogadores surja com mais naturalidade. E não tem outro ambiente, que não um cenário de jogo, para que os jogadores façam isso e, ao longo do tempo e dos resultados, vão adquirindo confiança. Tem algumas rodadas que a gente não perde, não do Campeonato Brasileiro, mas alguns jogos que a gente vem fazendo e nós temos conseguido resultado positivo. Hoje era um dia que, após fazermos 1x0, a gente imaginava que o Juventude ia tentar recuperar bolas no campo de ataque e a gente tinha que ter um outro tipo de posicionamento. Então, a gente não pode reduzir somente ao erro técnico o resultado do jogo. Aquela circunstância que se configurou e ocasionou o gol, ela pedia um outro tipo de posicionamento da equipe. Então, convido a todos a olhar o posicionamento da equipe e, ali sim, a gente avaliar se daria ou não para sair jogando, porque senão fica fácil apontar individualmente um erro num esporte que é coletivo. Então, vamos lá.